DJ Valmir, gravando com qualidade. E assim meus dias vão, e a saudade não passa, pra não morrer de paixão, e meu mundo não desabar. Aí eu canto uma canção, pra minha solidão disfarçar, tem uma solução pra o meu coração não sonar. Vem colando o tempo, vendo as horas que passam, quanto mais eu tento, saudade me dá, me dói por dentro. As vezes até parece que saiu de mim, mas em meu pensamento vou te buscar, o mais veloz que o vento. Assim que os olhos pudessem ver, que na minha mente só dá você, mas quando é noite, te choro e choro, daria minha vida pra te ver. E assim meus dias vão, e a saudade não passa, pra não morrer de paixão, e meu mundo não desabar. Aí eu canto uma canção, pra minha solidão disfarçar, tem uma solução pra o meu coração não sonar. Aí eu canto uma canção, pra minha solidão disfarçar, tem uma solução pra o meu coração não sonar. Isso aí! É seu vaquê! DJ Falvi, gravando com qualidade. Já que eu tô ouvindo, a tua voz por dentro vai me consumindo, e tenho que tomar uma dose também. Nem vem, no outro dia se desculpa por mensagem, a culpa é da bebida, mas que sacanagem. Admite que a bebida é a nossa desculpa, e ouvir esse forró pra você, senhor Baixou. Então fecha os olhos, e pensa numa coisa aí que não seja ele, que não seja ele. Me empresta os olhos, e fala pra todo mundo aí que não me esquecer, que não me esquecer, que o amor da sua vida não dá seu ênfase. Se nem vem, vem, no outro dia se desculpa por mensagem, a culpa é da bebida, mas que sacanagem. Admito que a bebida é a nossa desculpa, e ouvir esse forró pra você, senhor Baixou. Então fecha os olhos, e pensa numa coisa aí que não seja ele, que não seja ele. Então fecha os olhos, e fala pra todo mundo aí que não me esquecer, que não me esquecer, que o amor da sua vida não dá seu ênfase. Isso não é uma música, isso é uma canção, menino. Agora é tarde pra voltar atrás, agora é tarde pra dizer eu te amo, pra dizer eu te amo. Comigo você fez tudo o que quis, me pisou, me humilhou, eu tava apaixonado, mas tudo isso é passado. Agora que o papel se enverteu, e quem tá sofrendo não sou eu, é você, é você. Eu não tenho dó, eu não tenho pena, chegou a tua ver de sofrer, te vira com teu problema, eu não tenho pena. Eu não tenho pena, chegou a tua ver de sofrer, te vira com teu problema, eu não tenho pena. Agora é tarde pra voltar atrás, agora é tarde pra dizer eu te amo, pra dizer eu te amo. Comigo você fez tudo o que quis, me pisou, me humilhou, eu tava apaixonado, mas tudo isso é passado. Comigo você fez tudo o que quis, me pisou, me humilhou, eu não tenho pena. Comigo você fez tudo o que quis, me pisou, me humilhou, eu não tenho pena. Comigo você fez tudo o que quis, me humilhou, eu não tenho pena. Agora é tarde pra voltar atrás Agora é tarde pra dizer eu te amo Pra dizer eu te amo Domingo você fez tudo o que quis Me pisou, me humilhou Eu tava apaixonado Mas tudo isso é passado Agora que o papel se inverteu E quem tá sofrendo não sou eu É você, é você Eu não tenho dó Eu não tenho pena Chegou tua vez de sofrer Te vira com teu problema Eu não tenho dó Eu não tenho pena Chegou tua vez de sofrer Te vira com teu problema Eu não tenho pena Eu não tenho vontade Eu não tenho vontade Eu não tenho vontade Eu não tenho vontade Chegou tua vez de sofrer DJ Valmir, gravando com qualidade. Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, enxergar o sentimento do que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amor quer ser algo mais? Quando o amor quer ser algo mais? Como é que faz? Quando o amor quer ser algo mais? Mas o que eu sei que só faz amor selvagem, quero te ver acordar sem maquiagem. O que eu sei que só faz? Apenas um objeto. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amor quer ser algo mais? Quando o amor quer ser algo mais? Me diz como é que faz? Como é que faz? Quando o amor quer ser algo mais? Quando o amor quer ser algo mais? Me diz como é que faz? Como é que faz? Quando o amor quer ser algo mais? Quando o amor quer ser algo mais? Mas o que eu sei que só faz amor selvagem, quero te ver acordar sem maquiagem. Quando o amor quer ser algo mais? 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 Eu tô coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Cheguei apaixonado e saí arrependido Ava com dois só me dá prejuízo Eu tô coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Cheguei apaixonado e saí arrependido Ava com dois só me dá prejuízo Ó, me dá prejuízo Só ficou o resto do seu peso e minha boca Você deu pra do coração, entrou na boca A minha saudade já tinha tomado o rumo da vida Mas desontou com sua ligação perdida Ah, eu tô coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Cheguei apaixonado e saí arrependido Ava com dois só me dá prejuízo Eu tô coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Cheguei apaixonado e saí arrependido Ava com dois só me dá prejuízo Eu tô coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Cheguei apaixonado e saí arrependido Ava com dois só me dá prejuízo Jovem da Prejuízo DJ Valmir Gramando com qualidade Seja no dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E aí menino Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outro além dessas vidas Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em toda minha vida E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Seja no dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não posso mais ficar E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Chegando mais uma BJ Valmir Gravando com qualidade E tá mandando esse olhinho por quê Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê Sei que é pro meu namorismo Teve a sua oportunidade Não aproveitou Mas se louco Não vingou Não socou Agora tá pensando É só dizer Vem cá que eu vou O que é veio traíbo bem Igual ela só é Igual você tem Bora, Reinaldo! Que é só dizer, vem cá que eu vou! Você quer ver eu traí, meu bem? Ô, Nanani, tem vem! Igual ela só uma, igual você tem sim! Você quer ver eu traí, meu bem? Ô, Nanani, tem vem! Igual ela só uma, igual você tem sim! Você quer ver eu traí, meu bem? Ô, Nanani, tem vem! Igual ela só uma, igual você tem sim! DJ Valmir, gravando com qualidade Eu acho que não Dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Sei tudo que eu andava É pra ligar a atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Um laço a espada e um velho de vão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Pra viver desse jeito não aguento não Saudade da fazenda, da rodada e viola Um laço a espada e amigos, valeu Saudade da minha antiga viola E do boicilano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aguento não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aguento não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Saudade da fazenda, da rodada e viola Um laço a espada e amigos, valeu Saudade da minha antiga viola E do boicilano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aguento não Eu acho que não Galateador e bom de papo fui chegando né Não demorou muito a gente ficou Falei que era empresário de uma rai-luz Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não faço de um pião Só tenho um carro velho e um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu cérebro Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminho né Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu cérebro Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminho né Poxa menino, esquece de ouvir DJ Valmir, gravando com qualidade A latiador e mão de papo eu fui chegando na Não demorou muito a gente ficou Falei que era empresário de uma rai-luz Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não faço de um pião Só tenho um carro velho e um coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piri Prova que me ama andando no meu cérebro Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me amar dá tudo no meu chefe Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Chegando mais uma E hoje eu tô com medo, eu tô com medozinho Só porque eu passei a doido e não peguei o gás E hoje eu tô com medo, eu tô com medozinho Porque a noite passada eu peguei no gás xinim Chama na pressão, na pegada Vai, 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 vai DJ Valmir, gravando com qualidade E hoje eu tô com medo, eu tô com medozinho Porque a noite passada eu peguei no céu E hoje eu tô com medo, eu tô com medozinho Só porque eu passei a doido e não peguei o gás xinim Vou pegar o gás xinim Vou pegar o gás xinim Vou pegar o gás xinim Meu amor não faz assim Vou pegar o gás xinim Vou pegar o gás xinim Vou pegar o gás xinim Meu amor não faz assim E o seu megalense E hoje eu tô com medo, eu tô com pezinho Só porque eu passei a noite, não peguei o gachimim E hoje eu tô com medo, eu tô com pezinho Porque a noite passada, eu peguei o gachimim Vou pegar o gachimim, vou pegar o gachimim Vou pegar o gachimim Seu amor não faz oci. Segura! Eita! Arrasta a sabonete! DJ Falmir, gravando com qualidade. Foi numa festa de gato, eu vi essa cena dela, uma nuvia famosa, escapou pela cancela, o pato são bovadeiro, bote logo em sua sala, bote o cavalo na pista, segure no rabo, segure no rabo dela. Passa a mão no rabo dela, porque eu não posso perder, minha nuvem amarela. Passa a mão no rabo dela, segure no rabo dela, porque eu não posso perder, minha nuvem amarela. Eita! Já passada a meia-noite, eu estava na Isavela, a morena mais bonita, feito uma atriz de novela, um logo, outro logo, marrando. Só reparava pra ela, pra não perder sua pista, fiquei agarrado nela, segure no rabo dela. Passa a mão no rabo dela, porque eu não posso perder, minha nuvem amarela. Segure no rabo dela, passa a mão no rabo dela, porque eu não posso perder, minha nuvem amarela. Segure no rabo dela, passa a mão no rabo dela, porque eu não posso perder, minha nuvem amarela. Que canção é essa, meu irmão? Deixa minha vida de lado e me ligar pra mim Não troco minha vida de gado por mulher ruim Depois de muito tempo inventa de me rastrear Atrás de confusão Pois sabe a quem procura raça Sempre a vaquejada foi minha paixão Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida E se arrepender desconto na bebida E pra me consolar tem o meu alazão Eu só olho pra trás pra ver se foi valeu ou não Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida E se arrepender desconto na bebida E pra me consolar tem o meu alazão Eu só olho pra trás pra ver se foi valeu ou não DJ Valmir, gravando com qualidade Deixa minha vida de lado e me ligar pra mim Não troco minha vida de gado por mulher ruim Depois de muito tempo inventa de me rastrear Atrás de confusão Pois sabe a quem procura raça Sempre a vaquejada foi minha paixão Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida Se me arrepender desconto na bebida E pra me consolar tem o meu alazão Eu só olho pra trás pra ver se foi valeu ou não Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida E se arrepender desconto na bebida E pra me consolar tem o meu alazão Eu só olho pra trás pra ver se foi valeu ou não Essa é pra vaqueirama Se ama tá pegada desse vinho Em todo cavalo respeito e escora E toda mulher gosta de batom E gosta do edredor A gente faz amor Eu não posso ir fazer calor Debaixo de chuva DJ Valmir Gravando com qualidade E cada um com a sua opinião Cada um com o seu quadrado Eu só falo de ator Outro se não aperreado Eu só penso de dinheiro Outro vive em dividado Eu só quero apartamento Eu só quero caseta em carras Eu maquei já no forro de mulher Meu coração no pé A poeira subindo Essa é minha vida e eu não abro mão Mas tem que respeitar Igual me aplaudindo Eu maquei já no forro de mulher Meu coração no pé A poeira subindo Essa é minha vida e eu não abro mão Mas tem que respeitar Igual me aplaudindo Em todo cavalo Respeito e esfora Em toda mulher Gosta de batom E basta o edredor A gente faz amor Eu nunca vi fazer calor Debaixo de chuva Em todo cavalo Respeito e esfora Em toda mulher Gosta de batom E basta o edredor A gente faz amor Eu nunca vi fazer calor Debaixo de chuva E cada um com a sua opinião Cada um com o seu quadrado No meu salão de amor Outros vivem apaixonados Eu só penso em dinheiro Outros vivem apaixonados Eu só quero apartamento E eu só quero Fazenda e cavalo É maquei já no forro de mulher Meu coração no pé A poeira subindo Essa é minha vida e eu não abro mão Mas tem que respeitar Igual me aplaudindo É maquei já no forro de mulher Meu coração no pé A poeira subindo Essa é minha vida e eu não abro mão Mas tem que respeitar Igual me aplaudindo Em todo cavalo Respeito e esfora Nem toda mulher Gosta de batom E basta o edredor Fazer mais amor Eu nunca vi fazer calor Debaixo de chuva Em todo cavalo Respeito e esfora Nem toda mulher Gosta de batom Debaixo do edredor A gente faz amor Eu nunca vi fazer calor Debaixo de chuva Ei, tudo é vida, acordeão Tu quer, velho? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau